Olá, antes de mais, bom dia a todas e a todos. Isto, falar depois destas duas sapientes intervenções que me antecederam, é difícil. Os temas acabam necessariamente por se tocar. Já consegue ouvir melhor? Eu acho que está ligado, não está? Está. Os temas acabam necessariamente por tocar, até porque não estamos aqui a falar de coisas que possam ser muito diferentes. Eu vou tentar não mexer tanto e ficar assim mais quietinha, aqui com a boca mesmo direcionada para o microfone. Mas eu vou tentar aqui fazer um enquadramento, sobretudo também focando-me mais naquilo que é a área de intervenção e missão da CIT no que se refere a estas matérias. E sim, e permitam-me desde logo também que saúdo de forma especial e na pessoa da sua coordenadora, Fátima Messias, a Comissão para a Igualdade entre Mulheres e Homens, da CGTP, bem como todas e todos os dirigentes e associados desta Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, intersindical nacional, nomeadamente a sua secretária-geral, Isabel Camarinha, que agradeço o acolhimento. Mas também não posso deixar de reconhecer este importante papel que ao longo de décadas esta central sindical tem desempenhado na luta pelas melhores e mais justas condições de trabalho e por isso agradeço o convite para estar aqui presente neste debate, sublinhando também a importância e a pertinência deste tema que hoje aqui escolhemos destacar e pelas razões também que já aqui foram apontadas e por isso não podemos deixar também de vos felicitar. Cumprimento ainda mais uma vez as minhas colegas de painel, a minha vizinha de baixo, posto que é o IT, se situa no piso de baixo da CIT, a doutora Albertina Jordão, a professora Sara Falcão Casaca, com quem temos trabalhado também muito e com quem eu pessoalmente tenho aprendido muito nestas matérias, também a doutora Helena Carrilho, que nos faz companhia e que representa a CGTP na Comissão Tripartida da CIT e finalmente o doutor Fernando Marques, que eu não conhecia, mas que passarei certamente a partir de hoje a conhecer. Como eu vos dizia há pouco, eu vou começar por fazer uma breve apresentação da CIT, muito embora muitas e muitos de vós já estejam, já tenham conhecimento daquilo que é a nossa função, mas acho que é sempre importante recordar aquilo que são as nossas atribuições e competências. A CIT é a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego e que tem por missão prosseguir a igualdade e não discriminação entre mulheres e homens no mercado de trabalho, no emprego e na formação profissional, bem como colaborar na aplicação de disposições legais e convencionais nesta matéria, bem como aquelas que são relativas também à proteção da parentalidade e à conciliação da atividade profissional com a vida familiar e pessoal, quer seja no setor privado, no setor público e no setor cooperativo. Como sabem também, a CIT trata-se de um órgão de composição tripartida, que é composta por representantes de diferentes áreas governativas, mas também por representantes dos parceiros sociais, designadamente das associações sindicais, como eu disse, a CGTP também está representada na CIT, e das associações das entidades empregadoras. Então, e as mulheres trabalham mesmo mais que os homens? Tal como já aqui também foi referido, e eu também destaco essa nota, porque é sem dúvida uma nota característica também do nosso país, Portugal é desde há muito tempo um dos países da Europa com maior taxa de participação feminina de mulheres, portanto, no mercado de trabalho. Isso ocorrendo-me deste recente estudo que foi levado a cabo pela OIT, que eu já tive a oportunidade de felicitar pelo mesmo, porque é um instrumento muito útil, aliás, que vos recomendo a leitura, que já está disponível também no site OIT. É um instrumento e um documento muito útil e muito completo, e de acordo também com aquilo que é referido neste mesmo estudo, esta forte participação das mulheres no mercado de trabalho, aliás, uma característica distintiva de Portugal no contexto europeu, que se reflete não só na taxa de emprego feminino, mas também no número das horas trabalhadas, ou ainda no número de mulheres que trabalham e têm filhos pequenos. Isto vai muito ao encontro daquilo que a professora Sara Falcão Casaco também já aqui referiu, que Portugal foge um pouco daquilo que é a normalidade nos tantos países da Europa, em que as mulheres com filhos pequenos continuam a ser aquelas que mais estão representadas no mercado de trabalho em contexto europeu. É certo que na origem desta elevada participação feminina no mercado de trabalho estão vários motivos históricos, como por exemplo a guerra colonial, e que foi necessário na altura que fossem as mulheres a assegurar muitos dos postos de trabalho que eram ocupados pelos homens, que entretanto combatiam no ultramar, mas também fatores sociais e económicos, e também, obviamente, os baixos salários no nosso país, e as necessidades de homens e mulheres, muitas vezes marido e mulher, terem que trabalhar para poderem ter melhores condições de vida e fazerem fase às suas necessidades do cotidiano. Assim, embora esta forte participação feminina no mercado de trabalho esteja mais relacionada, ou não esteja relacionada com o movimento de emancipação feminina, o certo é que esta forte presença de mulheres no mercado de trabalho acelerou e tem sido determinante para a consolidação das políticas de igualdade entre mulheres e homens em Portugal. De acordo com os dados da Eurostat em 2020, os meus dados aqui diferem um pouco daqueles que foram apresentados pela professora Sara Falcão-Casaca, certamente porque me foquei numa amostra diferente, mas também são dados da Eurostat de 2020. Portugal apresentava, então, uma taxa de participação de mulheres no mercado de trabalho na ordem dos 71,9%, que é bastante mais elevada que a média europeia, que se fixava nos 66,7%. No entanto, as mulheres, e também como já aqui foi amplamente demonstrado, continuam a ser discriminadas, quer no acesso ao emprego, quer na sua progressão de carreira. E, de acordo com dados de 2019, continuamos a verificar que, não obstante as mulheres possuírem mais elevadas qualificações que os homens, e essa hoje é uma realidade, continuam a estar mais representadas entre os profissionais semi-qualificados, 54,3%, ou então em quadros médios. E isto também vai muito ao encontro daquilo que já aqui se falou, desta segregação profissional. Ou seja, do facto que as mulheres, apesar de mais qualificadas, não têm acesso aos cargos que são mais bem remunerados, aos cargos de chefia, aliás, e também tem sido feito nos últimos anos um trabalho muito intenso e muito dedicado à promoção da existência e da participação de mais mulheres nestes cargos superiores e de chefia. Ou seja, apesar das mulheres possuírem níveis de escolaridade mais elevados, a taxa de feminização continua a não ter correspondência com estes níveis mais elevados da qualificação profissional. E as mulheres ganham menos, apesar de trabalharem mais? Efetivamente, persiste a necessidade de combater as desigualdades salariais entre mulheres e homens ainda tão evidentes, sobretudo nestas profissões mais qualificadas, porquanto, na verdade, se tem verificado que quanto mais qualificada é a profissão, maior é o gap salarial. Aliás, esta é uma conclusão que resulta bastante evidente deste estudo que foi levado a cabo pela OIT. Esta desigualdade remuneratória, o chamado gender pay gap em Portugal, no ano de 2019, também, como já aqui foi referido, fixou-se nos 14% para o salário base e nos 17,1%, se considerarmos também o tal ganho que a professora Sara Falcão Casaca aqui nos falava há pouco. ou seja, todos os abonos e acréscimos ao salário base estes são valores que necessariamente têm que nos fazer mobilizar, têm que nos causar preocupação e fazer com que haja uma ação muito específica para que haja a sua eliminação, a eliminação deste diferencial a um ritmo mais acelerado, apesar da evolução do indicador da disparidade remuneratória de género ao longo dos anos, e se tivermos por comparação os anos entre 2010 e 2019, revelar uma melhoria nas condições de igualdade remuneratória entre mulheres e homens. Ou seja, aquilo que verificámos entre 2010 e entre 2019 é que houve uma evolução positiva, mas está muito aquém daquilo que ainda é necessário fazer-se. Ou seja, em 2010, esta disparidade de remuneração de base entre os sexos é de 17,9%, ou seja, cerca de menos 174,8 euros por mês, 8,80 por mês, e em 2019 o indicador tinha descido para os tais 14%, que é o equivalente a cerca de 149 euros por mês. Ou seja, houve uma descida agregada de 3,9 pontos percentuais. Isto são dados que constam, aliás, do relatório de progresso da igualdade entre mulheres e homens no mercado de trabalho, que, como sabem, é um relatório que anualmente é apresentado e que tem por base os dados recolhidos pelo GEP, que é o Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, de Solidariedade e Segurança Social. Por sua vez, a disparidade na remuneração mensal no ganho, ou seja, quando consideramos os tais abonos e acréscimos ao salário base, diminuiu de 20,9% em 2010, cerca de 247 euros, para 17,1% em 2019, equivalente a cerca de 223 euros por mês. Ou seja, tivemos aqui um decréscimo ligeiramente inferior de 3,8 pontos percentuais. Importa ainda referir que, nos últimos dois anos, a situação das mulheres no mercado de trabalho foi fortemente afetada, havendo unanimidade nos muitos estudos que, entretanto, foram feitos em afirmar que as mulheres, sobretudo as mulheres trabalhadoras, foram fortemente e desproporcionalmente perjudicadas pelos efeitos da pandemia. Aliás, não nos podemos esquecer um dado que é muito importante e que será certamente relevante quando tivermos acesso aos dados referentes ao ano de 2020. Durante os períodos em que as escolas estiveram encerradas, foram essencialmente as mulheres que ficaram em casa com o apoio à família. Aliás, temos dados disso. 82% do requerimento que deram entrada nos serviços de segurança social para prestação de apoio à família respeitaram a mulheres. E nestas situações, e sobretudo quando foi no primeiro confinamento, isto implicava um pagamento salário de 66,6%, ou seja, as mulheres viram-lhes ser retirado um terço daquilo que era o seu vencimento. Essa situação depois foi corrigida no segundo confinamento, com medidas corretivas que devemos só dar, mas o que é certo é que o grosso, aquilo que realmente prejudicou e quando houve um impacto maior, houve um decréscimo de um terço dos rendimentos, isso terá certamente um impacto naquilo que serão os salários e estas diferenças minoratórias. Também, o recurso continuado à prestação de trabalho em regime de teletrabalho, também nos mostrou riscos inerentes ao prolongamento dos tempos de trabalho, à inexistência de uma separação entre o espaço de trabalho e o espaço pessoal, e à conexão digital constante, mais uma vez aqui afetando fortemente as mulheres e remetendo-nos para aquela questão que hoje nos traz também aqui a debate e a reflexão que é se as mulheres trabalham mesmo mais e de facto esta circunstância que temos vivido ao longo dos últimos dois anos tem demonstrado que este recurso ao teletrabalho fez com que houve um acréscimo efetivo das horas de trabalho. Tudo isto com impactos negativos na conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar das trabalhadoras e dos trabalhadores e necessariamente no seu bem-estar sendo certo que afeta mais as mulheres. Mas se as mulheres são as mais qualificadas e se estão mais presentes no mercado de trabalho ou pelo menos na mesma proporção dos homens, porquê que continua a haver situações em que a mulher é discriminada? E porquê que continua a ganhar menos que os homens? E aquilo que acabamos por ser levados a concluir e há pouco a professora Sara Falcão Casaca quando nos mostrava aqui como é que nós explicamos as diferenças e chegámos à conclusão que 84% deste diferencial não é explicado, aquilo que muitas vezes somos levados a concluir é de facto a causa mais simples, é que muitas vezes as mulheres são discriminadas no mercado de trabalho apenas e só porque são mulheres. e como mulher aquilo que temos verificado é que leva sempre agarrado a si a representação estereotipada da menor disponibilidade para o trabalho pago porque tem trabalho de tratar da casa e de tratar dos filhos. Aliás, há um dado curioso também que consta do estudo, agora vou sempre referir o estudo da OIT porque eu acho que é um instrumento realmente muito valioso e que nos traz dados de reflexão importantíssimos, enquanto que quando as mulheres que têm filhos veem os seus salários de crescer, os homens quando têm filhos, quando constituem família veem os seus salários de aumentar. E isto porquê? Porque é visto como uma necessidade, um incentivo, como tem que... é o estereótipo do homem provedor e como tem que acudir à sua família e prover pelo sustento da sua família, então há um entendimento quase que generalizado que tem que haver um aumento enquanto que a mulher acaba por ser penalizada. Na verdade, surgem sempre associados e continuam ainda a surgir associados à mulher os períodos de licença decorrentes da gravidez e da maternidade, a necessidade de acompanhar os filhos ao médico, à escola, enfim, todo um conjunto de tarefas e de responsabilidades sempre de trabalho não remunerado que a sociedade continua a associar ainda que de forma menos expressiva do que acontecia há 40, 30 ou até 20 anos atrás, apenas e quase que exclusiva à mulher. Pelo que é também fundamental prosseguir com a agenda do trabalho digno, reforçando as medidas de promoção da conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar, bem como as medidas de proteção da parentalidade, prosseguindo todo o caminho que já tem sido feito, incentivo e promoção da partilha das licenças entre o pai e a mãe. E neste ponto gostava, se me permitem, de referir o importante papel e evolução que tem tido a partilha entre pais e mães da licença parental. Em Portugal, o atual sistema de prestações de parentalidade, que foi introduzido em 2009, foi uma viragem simbólica nas políticas de licenças, na medida em que consagrou, então, o direito fundamental à conciliação de trabalho e família no contexto de uma política de igualdade de género. O reforço dos direitos dos pais, e o incentivo aos pais para partilharem a licença parental inicial, são medidas destinadas a promover a igualdade entre homens e mulheres na conciliação da vida profissional, pessoal e familiar. O objetivo é, portanto, possibilitar, por um lado, o acesso dos homens ao âmbito doméstico, cuidando dos filhos, e, por outro, garantir que a mulher mantenha também o seu emprego e, ao mesmo tempo, o nascimento do filho não prejudique a sua carreira. Além disso, ao conceder um bónus de um mês aos pais que partilhem a licença, estas medidas também promoveram o bem-estar do bebê, permitindo-lhe ficar mais tempo ao cuidado dos pais. Na verdade, esta dupla natureza dos papéis masculinos e femininos na sociedade portuguesa está ligada à persistente desigualdade de género no mercado de trabalho e na vida familiar, vem como ao facto das mulheres estarem no centro da gestão do equilíbrio entre o trabalho e a família, sobrecarregado dentro dela. E uma das principais representações mais cristalizadas que está entre os fatores mais significativos que legitimam este status quo é precisamente a crença de que a natureza feminina incorpora certas habilidades que predispõem e permitem que as mulheres cuidem dos filhos, da casa, da família, do modo geral. E perguntar-me-ão o que é que isto tem a ver com desigualdade salarial, tem tudo a ver. Porque, efetivamente, enquanto houver esta persistência destas visões estereotipadas, as mulheres continuarão necessariamente a ser discriminadas e a ser pagas de forma desigual em relação aos homens. Em 2009, ano em que foi publicada esta alteração legislativa, apenas 10,1% dos pais partilharam a licença de parentalidade com a mãe. No ano seguinte, 2010, e já com a nova legislação em vigor, este número duplicou para os 22,9%. E a verdade é que, desde 2010, temos verificado uma taxa de crescimento constante que varia entre 1,5% e 3,4% a cada ano, sendo que, 10 anos decorridos desde a publicação desta leia, importa referir que quadruplicou o número de pais que partilham com as mães a licença de parentalidade, ultrapassando já os 40%. Todavia, apesar de ter quadruplicado, este número continua sem ser muito animador, pois, na verdade, sequer metade dos pais opta pela partilha da licença parental. Ora, este desequilíbrio entre mulheres e homens no que toca ao tempo que umas e outros gastam com as tarefas domésticas e de cuidado, acaba necessariamente por ter fortes implicações naquilo que elas e eles ganham no fim do mês. Precisamente porque as mulheres gastam mais tempo que os homens na realização do trabalho não remunerado, subtraindo esse tempo àquele que podiam despender com o trabalho pago. É certo que atualmente assistimos a um maior equilíbrio da repartição das tarefas domésticas e de cuidado entre mulheres e homens. No entanto, continua a verificar-se que as mulheres gastam em média em cada dia útil cerca de 1 hora e 13 minutos a mais que os homens nestas tarefas domésticas e de cuidado, ou seja, trabalho não pago retirado ao tempo que podia ser usado para o trabalho pago e que é necessariamente e que é exatamente aquilo que os homens estão a fazer a trabalhar mas a receberem pelo trabalho que estão a fazer. Ou seja, quando olhamos para os dados da desigualdade salarial, este diferencial na componente variável do salário, denominado o ganho, é necessariamente agravado. Aliás, apenas 19%, e acho que este número é muito impactante, apenas 19% dos homens assumem fazer pelo menos uma hora de trabalho doméstico por dia contra o 78% das mulheres. Mais, quase 40% das mulheres assumem já ter interrompido a sua carreira para cuidar dos filhos contra pouco mais de 8% no caso dos homens. E na verdade, este equilíbrio do tempo dispendido por mulheres e homens com trabalho não pago nas tarefas domésticas e de cuidado, diminuindo assim a sobrecarga que ainda é em situ sobre as mulheres, bem como a gestão equilibrada do tempo de uma forma geral, é fundamental para melhorar a conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar, o que terá necessariamente impacto nas persistentes desigualdades entre mulheres e homens no mercado de trabalho designadamente a nível salarial. Em suma, o mercado de trabalho continua a ser hostil para as mulheres e sobretudo para as mulheres com filhos e há que criar mecanismos e aperfeiçoar os que já existem para que estas desigualdades que persistem possam ser eliminadas. e foi neste quadro e neste cenário que foi apresentado e aprovado em 2018 a Lei 60 de 2018 de 21 de agosto que aprova medidas de promoção de igualdade remuneratória entre homens e mulheres por trabalho igual ou de valor igual. E no âmbito desta lei compete à CIT a emissão de parecer sobre a existência de discriminação remuneratória em razão do sexo por trabalho igual ou de valor igual sempre que tal seja requerido pela pessoa trabalhadora ou pelo representante sindical. Foi assim reconhecido e atribuído aos sindicatos um papel muito importante e proactivo na execução desta lei. Este requerimento deve ser apresentado por escrito devendo fundamentar a alegação de discriminação remuneratória indicando o trabalhador ou trabalhadora ou trabalhadores ou trabalhadoras do outro sexo em relação ao qual o ou a requerente se considera discriminado ou discriminada. Recebido este requerimento a CIT tem então 10 dias para notificar a entidade empregadora para depois no prazo de 30 dias se pronunciar sobre a alegada discriminação e disponibilizar a informação necessária sobre a política remuneratória bem como acerca dos critérios utilizados para o cálculo da retribuição ou da requerente do parecer ou das pessoas trabalhadoras em relação a quem se considera discriminada ou discriminada. Se a entidade empregadora não disponibilizar esta informação no prazo de 30 dias equivale a não justificação das diferenças remuneratórias. fim deste prazo de 30 dias a CIT imite no prazo de 60 dias notifica da sua proposta técnica de parecer a requerente ou requerente ou então o representante ou representante sindical e também a entidade empregadora. refira-se que desta proposta técnica de parecer que conclua pela existência de indícios de discriminação remuneratória faz ainda parte integrante a convocatória à entidade empregadora para proceder à justificação desses indícios ou para apresentar medidas corretivas o que deve ocorrer no prazo de 180 dias. Finalmente decorridos estes prazos e no prazo de 60 dias a CIT notifica ou a requerente ou o representante sindical à ACT e a entidade empregadora do parecer final vinculativo e refira-se ainda que se presumem discriminatórias as diferenças remuneratórias não justificadas pela entidade empregadora. No entanto e embora o modelo em que foi construída esta lei da igualdade salarial em Portugal é assim que tem sido conhecida aliás a proposta de diretiva comunitária que atualmente está em discussão é muito semelhante e segue muitos dos princípios da nossa lei temos notado que ou por desconhecimento da lei ou por receio ou simplesmente como já aqui foi dito porque há alguma coisa que se está a passar e que as pessoas não reconhecem os trabalhadores e as trabalhadoras não reconhecem a existência desta desigualdade salarial ou então também já nos tem sido indicada essa hipótese porque há uma dificuldade em estabelecer a comparação das remunerações a verdade é que não têm sido solicitados pareceres já sido tendo por base esta discriminação remuneratória sendo que em três anos de vigência ela entrou em vigor em fevereiro de 2019 apenas foram apresentados dois requerimentos para a emissão de parecer aproveito por isso neste momento para fazer um apelo sobretudo estando nós numa associação sindical aos sindicatos para olhar atentamente para esta questão sinalizando as situações em que ocorra a discriminação remuneratória e instruindo ou apresentando eles próprios porque os sindicatos podem apresentar podem solicitar a emissão de parecer sempre que se verifique em situações de discriminação salarial importa ainda referir como reforço a esta lei 60 que a SIDO está a desenvolver em parceria com o IPQ e no âmbito de um projeto financiado pelo mecanismo Migrantes a norma portuguesa da igualdade remuneratória aliás a própria CGTP e na pessoa da doutora Helena Carilho integra esta comissão técnica também e que está a construir esta norma portuguesa da igualdade salarial além disso estamos ainda a desenvolver um guião cujo objetivo é auxiliar as entidades empregadoras na elaboração dos seus planos de avaliação de postos de trabalho sem enviesamento de género aliás no início há pouco comentava com a doutora Albertina porque ontem mesmo me mandou um e-mail que tem a ver precisamente com esta questão e de correção de desigualdades remuneratórias de forma simples tendo por base a metodologia que já foi no passado desenvolvida pela OIT e que em breve contamos também recuperar a calculadora das desigualdades salariais que carece de atualização porque na altura quando foi criada ainda não existia a Lei 60 e aquilo que estamos a fazer é tentar recuperar atualizar e voltar a disponibilizar esta calculadora das desigualdades salariais em suma para eliminar as diferenças remuneratórias entre mulheres e homens há ainda um longo e exigente caminho a percorrer sendo certo no entanto que só conseguimos alcançar a meta de forma mais célebre e eficaz se contarmos com empenho e colaboração de todos os intervenientes neste processo sejam o Governo os organismos públicos como a CITUGEP a CITUGEP e a ACT sejam as entidades empregadoras e também os sindicatos só com o esforço e empenho de todas e de todos será possível alcançar bons resultados obrigada pela vossa atenção muito